Muito bem, Fabiola Raipert. Boa tarde, Lombardi e Judite. Boa tarde, tio. Olha, a gente já vai começar a Horda Venenosa com a Fabiola hoje, quente, porque o ator Paulo Gustavo precisou ser internado às pressas no Rio de Janeiro. Tá com Covid, Fabiola. Covid, Covid-19. Paulo Gustavo, ator humorista, que tá internado num hospital lá no Rio de Janeiro. A assessoria dele confirmou a internação. Então, ele começou a ter falta de ar, insuficiência respiratória. E aí, eles não dão muitos detalhes aí do estado de saúde dele, nem do local da internação. Quantos anos tem o Paulo Gustavo? Ele tem 42 anos, super novo. 42 é muito novo. Mas é aquilo, né, Gotinho? Quando dá positivo pra Covid, se a pessoa não tá com sintomas muito fortes, os médicos mandam ficar em casa, fazendo tratamento em casa. A partir do momento que foi pro hospital, porque deu uma piorada aí na situação dele. Olha aí, gente, Paulo Gustavo, notícia que chega pra gente. Lombar de 42 anos, muito novo, mas começou a apresentar dificuldades pra respirar e por isso precisou ser internado. Deu sorte que conseguiu uma vaga no hospital, porque tem lugar que já não tem mais vaga. É verdade. Ainda bem, né, Gotinho? E aqui em São Paulo, a situação tá apertada. A Daniela Saliano falou agora um pouquinho que o número aumentou de internações. Agora ele, inclusive, tem dois filhos, né, duas crianças que ele e o companheiro dele adotaram nos Estados Unidos ou num país da Ásia, não lembro, não me recordo agora. Mas se der tudo certo, ele vai, porque ele der novo, ele vai sair dessa, né, Gotinho? Se Deus quiser. Com certeza, a nossa torcida, né? A qualquer momento, novas informações com a Fabiola Hypert. Ô, Fabiola, chegou agora essa notícia de que ele passou mal e foi pro hospital? Chegou agora essa notícia, o Paulo Gustavo com falta de ar, foi pro hospital, tá com Covid-19, tem somente 42 anos. Reage, meu amigo, reage. Ó, o pessoal tá informando aqui que no caso dele é com os filhos, o Lombardo tem razão, ele tem dois filhos, mas foi barriga de aluguel, não foi adoção, né? Ah, é verdade. Lembrou? É verdade, lembrei agora. Isso. Vamos lá, nossa torcida, as nossas orações pelo Paulo Gustavo, inclusive alguns amigos já fizeram publicações desse tipo, né? Sim, o pessoal tá pedindo ajuda, pedindo oração. Pedindo pras pessoas fazerem orações, pra mandarem mensagens positivas pra ele aí, vamos ver aí o que vai dar, tomara que ele saia dessa. Eu que vou.